Boa tarde, que Deus os abençoe. Hoje eu venho aqui para fazer um vídeo de uns docinhos que eu vou fazer. Eu já fiz há muito tempo atrás e hoje eu vou fazer outra vez leite condensado nos potinhos que eu tenho aqui estrelizados já. Com amendoim, ameixa, coco e chocolate. Eu tenho aqui um quilo de leite condensado e eu vou ver para quantos dá para preencher. Eu vou misturar leite condensado com amendoim, com ameixa, com coco e o chocolate. E vou pôr nos potes e depois vou enrolar nesses paninhos aqui, para levar na panela de pressão para cozinhar, para não ficar batendo um no outro. Então eu vou misturar aqui a cada uma delas e vou colocar no pote para ver quantos vai dar. Eu coloquei aqui 178 gramas de leite condensado e aqui eu tenho 74 de amendoim. Amendoim já é torrado. Vou misturar bem aqui e vou colocar nesse pote de 250 gramas. Vamos lá? Eu já terminei com esse, deu por aqui, aí eu completei com um pouquinho mais de leite condensado aqui. Agora eu vou fechar ele e já vou deixar aqui separado e vou seguir com os outros. Quando eu estiver com todos eles já montados, eu volto. Esse é o de coco. A quantidade de coco, ou qualquer um dos produtos que eu estou usando aqui, vai do gosto de cada um. Então, eu deixo a critério de cada um, né? Que coloque o tanto que você gostar. Já terminei de preencher eles e já terminei com eles aqui. Esse de coco, esse de amendoim, esse de ameixa e esse aqui não deu para encher. Deu mais ou menos até aqui. Eu coloquei chocolate amargo, 99% e chocolate ao leite. Então, eu vou fazer assim mesmo. Agora eu vou colocar um paninho no fundo da panela de pressão. E vou envolver cada um deles individual para pôr na panela para levar no fogo. Deixa eu pegar a panela aqui. Já tenho ela aqui. Dá para ver bem, não? Sim. Que eu vou colocar esse paninho para não ficar batendo no fundo. E como eu falei para vocês, eu vou envolver cada um deles com um paninho desse. E vou colocando aqui. Vou fazer todo esse processo e já volto. Pronto. Já envolvi todos eles aqui. Um paninho para não ficar batendo no outro e com um paninho no fundo. Agora o que eu vou fazer é colocar até a metade dos potes a água e levar para a pressão. E quando pegar a pressão, eu deixo cozinhar. Abaixo o fogo por uma meia hora e já vou vendo quanto tempo leva e já falo para vocês. Acho que já deu até a metade dos potes. Assim. Até a metade. E agora eu vou pôr a tampa e levar para o fogo alto. E depois, quando pegar a pressão, eu abaixo. E depois eu mostro para vocês. Eu já voltei aqui com a panela. Já tirei do fogo. Já estou soltando aqui já a pressão. E vou abrir. Para ver o nosso doce. Vou mostrar para vocês. De pertinho. Olha. Ai, está saindo meus dedos aí. Eu vou tirar eles daqui. E já mostro para vocês eles fora da panela. Peguei uma luva aqui. E vou tirar aqui. Cuidado para não me queimar. Esse é o de amendoim. Esse é o de coco. Esse é o de ameixa. E esse outro aqui. Como queima? O de chocolate. Eu vou ter que mexer ele. Porque ele não misturou bem. Mas eu vou mexer. Mover ele. E vou mostrar para vocês. Deixa eu tirar essa panela daqui. E vou esperar eles esfriar um pouco, claro. Vou dar a volta deles de boca para baixo. E quando estiver... Vou esperar pelo menos uma meia hora. E volto para mostrar para vocês. Deixa eu pegar um guardanapo aqui. Porque assim com a mão... Como eu estou, é difícil. Vou pegar um guardanapo aqui. Já peguei um guardanapo aqui. E vou virar eles para baixo aqui. E vou deixar aqui pelo menos uma meia hora. E depois eu volto. Assim. Assim. Eu já voltei aqui. Já passou o tempo. Ainda está morno. Bem morno. Eu não vou abrir todos. Esse aqui eu não vou abrir. Esse aqui sim eu vou abrir. Já está morno. Vou pegar o paninho. Ai. Assim. Ai. Vou mostrar para vocês. Como ficou esse doce. O amendoim subiu para cima. Eu vou mexer ele um pouco aqui. Eu acho que ficou muito, muito amendoim. Mas ela queria assim. Então. Eu vou mexer bem. E já. Vou pegar um prato aqui de baixo para não derramar. Eu já removi ele. Olha. E ficou assim. Ó. Nossa. Caiu uma aqui. Ficou muito. Muito bom. Muito bom. Mesmo. Deixa eu limpar a mão aqui. Agora eu vou abrir o de. O de ameixa. Deixa eu pegar aqui. O de ameixa. Ele tinha uma coisinha vermelha aqui. Um plastiquinho. Eu tirei. Como estava quente o pote. Saiu fácil. Porque esse aqui são potes de marmelada. que eu vou guardando. Olha. Deixa eu mostrar para vocês bem de pertinho. Ainda está muito quente. Se eu pegar o paninho. Porque está muito quente. Olha. 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 Esse doce é uma maravilha. Se você quiser guardar para conservar. Você deixa de um dia para o outro. Ele de boca para baixo. Mas como nós vamos consumir. Durante a semana. Então. Eu já estou abrindo para mostrar para vocês também. Porque fazer a receita e não mostrar para vocês. Olha que delícia. Então. Eu vou deixar ele aqui do lado também. Está muito quente. Vou pegar. Você pode usar também para misturar um fuê. para bater bem ele. Ou uma batedeira de mão. Esse daqui eu vou. Ver se ele está quente. Também. Vou mexer aqui. Ai. Vou abrir. Esse aqui sim. Então eu vou usar o fuê. Nossa. Está muito quente. Deve ter usado a luva. Vou mexer bem ele aqui. E já mostro para vocês. Já removi o chocolate. Ele ainda está muito quente. Muito quente. Então ele ainda está um pouco mole. Mas. Quando ele esfriar. Ele vai ficar bem firme. Igual ele está aqui nessa tampa. Olha. Então. Eu vou. Eu vou deixar ele aqui. Do ladinho. E. Deixa eu mostrar. Eu tinha que mostrar o de coco para vocês também. Né. Para mostrar. Como ficou os quatro. Então eu vou abrir esse também. Está quente. É assim. Vou. Mexer ele um pouquinho. E já mostro para vocês. Olha. Eu voltei aqui. Porque eu fiz o vídeo. E. Eu não sei. Se acabou a bateria do microfone. E. Não ficou gravado. O que eu estava falando. Esse era de amendoim. Já está quase terminando. Ainda está morno. Mas já. Foi consumido. Esse aqui também. Já está indo. Esse aqui. Também um pouco. E esse aqui. Eu vou mostrar a textura para vocês. Já está quase frio. Assim. Morninho. Né. Como que ele ficou bem espesso. E vai ficar mais ainda. E. Como eu falei para vocês. Se você quer mais líquido. Você coloque menos quantidade de amendoim. Menos quantidade de coco. De cada. De cada uma coisa. Das coisas que foram colocadas aqui. Você coloca menos. Se você quer mais líquido. Mas. Se ele ainda está morno. Ainda vai esfriar. Vai ficar mais. Mais consistente ainda. Por isso que eu falo. Se você quer mais. Mais líquido. Coloque menos. Ingredientes. É. No caso. Amendoim. Coco. Ameixa. E chocolate. Aqui no caso. A gente queria. Para comer de colher. Então. É. Por isso que eu fiz assim. Tá bom. Então. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês façam. Porque é super fácil. Não demora muito. E. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.